Nossa, a compra tá melhor, eu acho, né? Deixa eu ver. Ah, tá. É o Joker, mano. Essa skin aqui dá mais dano, mano. De 5% a mais. Nossa, mano, o cara tem a porra da skin limitada lá, mano, de roia, mano. Ô, não, é iri. Aí é meio iri, mano. Bonita demais essa skin, meu Deus do céu, véi. Você tem essa skin também, chefe? Que nada, véi. Ful pobre também aqui, véi. Ful pobre aí, mano. Ful pobre, pai. Ah, não tem nem skin nos Fs, olha pra aí, véi. Eu sou o pobre do rolê, véi. Sem skin, o único que não tem skin do time. É mesmo. Aí, minha Liliana ficou com o estilo, eu falo tudo. Aí, sou o pobre do rolê, opa aí, véi. Os caras tudo de skin bonita. Estentando. Os bagaços, véi. Você mesmo, é a vida. Que chato estar ali, mano. Não mato. Eu adoro a me enxergar. Nossa, o cara errou feio, mano. Nossa, que feio, mano. Os caras jogando o fino dela bosta. O fino dela bosta. Boa, vou usar essa, hein. O fino dela merda. Nossa, o cara aqui, chefe. Tô chegando, tô chegando, papai. Não, não, não. Correu, correu. Pando açafado. Ele vai dar cheiro. Oh, oh, oh. Ih, rapaz, deu ruim lá em cima. Beleza. 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 Mano, sou o catani v3 aqui, véi. What the fuck. Pegale, pegale, chefe. Guarda, chego aqui também. Nossa. Poxa. O panda chato da molesta. O time não tem nada, mano. Boa, time. E, ó, que eu tô sem life pra ajudar vocês, véi. Vou recuar aqui, véi. Vou virar só mais um aqui, ó. Não sei pra eu ter pra tu, mano. Bem, chefe. Bem, chefe. Tá, tá, esquece. Oh, não esquece. É, tô quase morto. Fui base. Não limpia, não limpia hoje. Espera. Aí foi no bait do bait, do bait, do bait, do bait, do bait. Ainda é bom, hein? Bom, bom. Tô aqui com você, mano. Você emana, cara. Guarda bem pra cima. Tem, mano? Pega o blue, pega o blue lá. Pega o blue lá e vamos drag. Vou pegar, vou pegar. O drag? Bora? Vamos aqui, vamos aqui. Ah, vou rir. Foi mal. Corri atrás da volta e deixei você. Tá de boa. Ele tá com 5 kills, mano. Um 3 kills. Eu vou gankar ele agora, pra ficar tranquilo. Nossa, só sai. É. Não vai dar não, tô morto. Ele tá aguentando muita porrada já. Opa, tô um drag. Tô no drag, mano. Tô indo, tô indo. Eu roubo, eu roubo. Vou te tranquilo, vou te tranquilo. Caramba. Cheguei tarde. Mano, a baliute, mano. Tá de mate, mano. Agora que eu vi, velho. Ô, louco. Pra garantir objetivo. Olha o pulinho aqui embaixo. Nossa, eu tô sem pulinho, mano. Tô sem pulo. Vai 10 segundos. Quase. Nossa, bom. 3 segundos. 3 segundos, 2. Caramba, flechou bem na hora. Feio de rapariga. Bem na hora do pulo, cara. O cara matou tudo. Vou direto no mohead ali, que o panda quer roubar. Olha aí. Tá lascado esse panda, hein. Tá lascado esse panda. Você viu? Olha o doinho aqui embaixo. O que você não ficou? Tá. Você, filha. Cuidado ali com tudo, mano. Pronto, descemos já. Recuamos. Vou pegar o raid aqui, rapidão. Nossa, mano. Sai ali, mano. Para para tudo. O cara falou que se tudo quase ia solado, mano. Nossa, não matei ele, mano. Tô lendo aqui o flash. Tô aqui. Cuidado, cuidado. Tem que pegar esse tetúnia aqui no pick-off, mano. Nice. Boa, time. Olha o Tullin. Boa, mano. Boa, mano. Dragon. O cara não quer nem ajudar. Você faz isso aí? Cara, eu acho que não vai dar, não. Pensei que dava, mas tô morrendo. Pedir para o Tullin tancar, não veio. Vou ter que ir em base, cara. Ele quer levar a torre, mas dava para pegar o Dragon primeiro. Ah, peguei a torre do Mid aqui, tá bom? Pera, não tem som aqui. É, eu... Eu vou lá em cima para garantir o Dragon. Bora. E aí, rapaz, vai dar. Deixa eu durar fina, durar fina. Deixa eu durar fina. Deixa eu durar fina. É, tudo ali, velho. Só levar aquele top, hein. Pega ali, fica eu ficar. Pega ali, pica eu ficar. Pega ali, pica eu ficar. O Panda saiu morrendo. Teste, tem? Esqueça, esqueça. Nossa, saiu a perna. Tô chegando, tô chegando. Horrível. Vamos suar... Aí é automático, mano! Aí é automático! Não, mano. Tentei fazer tudo rápido. Aí é automático. Tentei fazer tudo insta, mano. Tá ligado? Prolei, mano. Aí disse que é automático. Deixa eu recuar um pouquinho aqui que derrampe o molado. Opa! Corre, corre, corre! Sou minha isso, mano. Não vai, chefe. Sou minha, sou minha. Deixa ele morrer, mano. Se foda ele. O cara vai e se mata, mano. Tô louco. Conseguiu fugir, conseguiu. Sou sumiço. Aí ele sumiu, tipo. Vai dar o blue? Pode pegar, cara. Tá bom. Tô indo. Tô chegando aí. Tô indo também. Tô longe pra caramba, hein, man. Ih, não deu pra fazer muita coisa, não. Ele tá forte, mano. Ah, mano. Deu, mano. Não deu pra ajudar. Vou recuar só. Só garantir meu red, mano. Vamos sair logo. Vamos sair logo. Ele tá muito forte, mano. Eu cheguei tarde na TF. Se tivesse chegado antes, dava pra ter pulado no pescoço dele. Olha o que eu sou pra aqui, mano. Acho que eles vão pegar... Ah, não. Vai ser torre. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tô fazendo road, eu acho. Tá, tá sim. Tá, tá. Não! 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 Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Caralho! Meu amigo. Aí eu gosto demais, mano. Que isso. Aí é qualidade, mano. Aí é qualidade, papai. Caralho! 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 Pensei que não roubava a sede, mano. Eu tava com medo do Pando. O Pando tava tomando conta ali, cara. Mas consegui sair dele. Boa time! Vamos embora. Nossa! Tem que vencer que é o Maestro agora, papai. Ele tá muito recuado, hein? Dá pra pegar ela. Esse cara trolou, mano. Mata, 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 mata. Nice. Xixi, mano. GG, 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 GG. Nossa, os caras gazelotou aí, bora. Nice, quase. Ficou no pescoço. Não, GG. Direto pro objetivo. Xixi, mestre. Nice! Xixi, mestre. Com direito a roubo do Duemo. Só no ofício, cara. Esse, esse cara. Xixi, mano. Mano, última fight, o Flash. É. Pra pegar ela, mano. Saiu, molecada. Finalmente mestre, papai. Valeu demais, Muster. É nóis, mano. Minguet, velho. Ajudou demais, velho. Obrigado demais vocês dois aí pela força. Porque, cara, só o Luido tava puxado porque podia vir de tudo e tem cabra que é encarregável. Incarregável. Eu fui encarregado, mas pelo menos é um cara carregável. Tem a diferença. Mano, o bolor já é igote demais, mano. O bolor, mano. Sim, mano. Nossa, mano. Chico tava... Valeu demais, molecada. Valeu demais. Valeu, galera. Valeu, chefe, mano. Tamo junto, mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri